Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bersot e esse é o meu canal, onde eu compartilho todas as minhas experiências. E o vídeo de hoje, gente, é um sábado, um sábado comum na minha vida. E o que eu tô fazendo? Tô aqui, ó, na minha obra, que não termina nunca, mas parece que vai terminar. Eu vim ver as atualizações, meu marido falou que tem muita coisa nova e eu vou levar você pra ver comigo. Depois aqui da visita da obra vai ter mais coisa. Eu vou levar vocês no restaurante, mais um monte de coisa. Então eu sugiro que você venha me acompanhar em mais esse sábado delicioso. Ah, e agora nós temos piso na lateral. Amor, explica que piso que é esse. Fala, que piso... Você já sabe? Não, fala você, você que é o arquiteto. Ah, é placa de concreto drenante. Isso significa, gente, que pode chover e não vai inundar a minha casa. E daí aqui a gente vai plantar era, vai subir tudo na minha parede. E agora eu tenho janela, eu não acredito, gente. Ficou linda a janela, né? Olha, agora eu tenho janela. Falta por um vidro. Mas isso já é um grande passo na vida da pessoa. E aí também tem a janela aqui. Deixa eu mostrar. Gente, que emoção. Essa obra tá acabando. Será que o Luiz vai nascer aqui? Acho que não, hein? Ó. Janela. Aqui é o meu escritório, onde eu vou editar os vídeos do futuro pra vocês. Gente, essa é a minha cozinha. É aqui que eu vou cozinhar e passar meu tempo. Ó. Ah, começaram a rejuntar aqui. É isso que eu acabei de falar. Ah, não escutei. Olha. Aqui já terminou. Como fica diferente quando passa o rejunte? Não, tem que terminar aqui embaixo. Fica diferente com o rejunte, né? É bom mesmo. Aqui é a minha lavanderia. Bem aqui vai ficar a minha máquina. A gente lava e seca. Maravilhosa, que já tá lá na minha casa. O piso que tá aqui, Rodrigo, é o... E agora vamos mostrar a área da esperança do churrasco. Gente, olha a minha churrasqueira. Uma linda. Muito maravilhosa. E aqui a gente escolheu um revestimento bem diferente. Não dá pra ver. É um granito. Tá bem sujo, né? Ah, isso aí no final da obra vai limpar e eles vão passar outro produto aqui. Ah, é? É o granito preto São Gabriel, aqui como diz o Rodrigo. Só que ele não é polido. Então ele tem um acabamento bem mais rústico. Meio couro. É isso, lembra um couro. Fica bem diferente. Não falo que é acabamento leather, esse couro ou esse... A marmoraria fala fosco, mas não é fosco. É lindo. É muito lindo. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Tô muito emocionada. Em breve vai começar a fazer o piso aqui. Ai, meu Deus. E aqui é a sala de TV com a sala de jantar, com a sala de estar, que vai ser tudo junto. E já instalaram a nossa esquadria ali. Falta essa que vai aqui. Vamos ver aqui do lado. Ah, ficou bom, hein? Nossa, gostei. Agora a gente tem interruptor e o Rodrigo fica agoniado que a gente já mora no apartamento faz quatro anos e até hoje eu não aprendi. Esse é o sentido da linha. Amor, aqui vai ter muito... Aqui é o lado da casqueira. Amor, aqui vai ter... Ah, agora a gente tem vidro no quarto. Nem tô acreditando. Isso foi tão demorado pra instalar. Só perrengue, gente. Nossa, e ficaram umas folhonas de vidro, né? Sempre. Eu acho que não é pra casada, né? Não, não é casada. Não. As vidas nos casas estão bem amadas. Sim. Abre tudo. Nossa! Olha! Que lindo! Quero ver a cortina o preço que ela não vai custar. Ó, isso aqui o Rodrigo colocou pra ninguém me ver pelada. É. Porque aqui vai ser a parte do semi-closet. Ó. Nossa, ficou ótimo, porque daí ninguém me enxerga. Não, não enxerga. Muito massa. Que lindo. Ai, amor! Ele instalou o acabamento aqui, ó. Não tinha visto. Ai, que chiqueza, olha. Tá vendo isso aqui, ó? O acabamento. E aqui o banheiro mais lindo do mundo. Esse é o meu banheiro de princesa. Não é o banheiro de princesa, gente? Olha isso! Sério. Olha isso! É muito lindo. Tô muito emocionada. E a bancada ficou linda, né? Que beijos o acabamento, sim. Você fez umas janelas tão grandes assim, porque você falou, minha mulher vai ficar famosa no YouTube? Ela vai precisar de uma boa iluminação. E aí, por isso que você fez os janelões assim, né? Olha lá. Nossa, ficou demais, né? Que bem iluminada. Nossa, tá lindo. Agora você não tá com cara de caramba. Tá, só falta pôr a madeira. Quando eu colocar a madeira, o Rodrigo vai me dar uma ziguezira que eu vou querer mudar. Ó, tá fazendo a linha aqui. Nossa, tá super sujo aqui até no vídeo, dá pra ver. O barco do Luiz, gente! Não aconteceu muitas novidades, mas agora eu vou colocar no monitor o diner pra controlar a luz. Eu tô aqui, com esse barrigão de 8 meses, ansiosa, pra ele chegar e que ele conseguiu vir morar nessa casa ao longo. E eu também. Mas essa criança deu sorte, né? Fala sério. Essa criança deu sorte na vida. Já chegar assim, numa casa dessa, eu não sei assim, numa casa tão bonita. Tô com isso. Eu gosto desse aqui, ó. Coscuz com filé de tilápia. Custa 30 reais. Mas esse brasileirinho aqui também é uma delícia. Ou a salada. Mas como eu tô grávida, não é legal ficar comendo salada. Mas a salada eu sempre pegava pequena de frango. E é uma delícia. A salada eu sempre pegava pequena de frango. A salada eu sempre pegava pequena de frango. E pede o mesmo. Porque é muito bom. Uma delícia. Esse que eu peço aqui é doce de leite. É bom da saudade da Argentina. Bom, eu cheguei em casa aqui e vou começar a preparar um bolo que amanhã é aniversário da minha avó. Mas deixa eu falar do sorvete. Essa sorvete aí que a gente foi, o sorvete é maravilhoso. É muito gostoso. Só tem um problema. Não, é gostoso. O Rodrigo ele é muito exigente, gente. Não dá pra levar ele como referência. O sorvete é muito gostoso. O sorvete italiano e tal, não sei o que. Mas o atendimento do lugar é muito ruim. Muito ruim. E além do atendimento ser ruim, você pode pedir pra provar, né? Aí você pede pra provar e tal. Eles colocam tão pouco, tão pouco na pazinha, que você não consegue nem sentir o gosto. E aí hoje aumentou o preço e eles diminuíram o tamanho da bola. Já tinha aumentado. Bom, enfim. Diminuíram o tamanho da bola. Eles deviam estar vendendo meia bola agora. Enfim, o Rodrigo ficou revoltado. O Rodrigo falou que não volta mais lá. Mas o sorvete é bom, acho que a gente vai acabar voltando. Vou fazer um bolo que eu nunca fiz. Que se chama bolo de nada. Então é um bolo, em teoria, bem simples de fazer. E eu vou torcer pra que ele dê certo e que ele fique gostoso e que todo mundo goste. Vai fazer bolo pelado assim? Tá muito calor. Tá bom? Dá pra ver que é grávida. Ninguém tá nem aí pra uma grávida. É verdade. Eu vou fazer... Posso pôr roupa e não tal. Mas não vou pôr roupa não. O ponto que a gente precisa atingir é esse ponto aqui. Que ele fica um creme fofinho. Tá vendo? Aqui tem ovo, manteiga e açúcar. Aí agora eu vou... Agora a gente vai colocar intercalado a farinha e o leite. Acrescentei o restante da farinha aqui. E agora eu vou mexer até incorporar bem. A massa fica super aveludada. Deixa eu mostrar. Olha. Tá vendo? E é uma massa firminha, assim. Não é molengona. Agora eu vou acrescentar duas colheres de chá de fermento em pó. E aí, gente? Colocar no forno e esperar rezar pra dar certo. Porque eu nunca fiz essa receita. Agora eu vou levar esses dois pequenos bebês pro forno. Que já tá pré-aquecido. E rezar, né? Agora não tem mais o que fazer. Só rezar pra dar certo. Gente, a vizinhança de vocês é assim? Exótica? Olha só, gente. Tem uma cabra passeando na minha vizinhança. O bolo saiu do forno. Vocês não sabem o cheiro que tá aqui na minha cozinha. E agora eu vou fazer o recheio. Que, obviamente, eu mudei a receita. Porque eu sou abusada. Então eu vou fazer um pouco diferente. A receita da Rita Lobo manda usar só o doce de leite. Aí você põe o recheio. E depois a gente ainda faz uma outra cobertura. Mas eu acho que só o doce de leite vai ficar muito pesadão. Então eu vou bater um pouco de chantilly. E aí eu vou misturar com o doce de leite. Fazer tipo um mousse, assim. Pra rechear o bolo. Acho que vai dar certo. Oremos. Tô eu aqui fazendo o bolo da minha avó. Quando meu excelentíssimo marido fala Amor, agora eu consigo abrir a torneira pelo celular. Gente, é muita tecnologia pra uma pessoa só. Eu não sei como que ele consegue fazer essas coisas. Que eu mal sei editar meus vídeos. Amor, mostra aí como que faz. Gente, ele vai abrir... Mas eu não configurei na Alexa. Ainda tá doida? Não, mas igual você fez. Aperta o botão aí. Ó, pera. Olha lá. Gente, não é que sai a água. Eu tô impressionada. Pra programar é tudo mais. Ele tá testando isso. Que na verdade a gente não vai usar aqui. É pra usar no jardim lá da casa nova. Que vocês viram o tour. Então ele quer deixar tudo automatizado. Pra só controlar pelo celular. E o jardim molhar sozinho, gente. Não é muita modernidade? Eu sou muito colona. Ele não é não. Basicamente a receita não deu 100% correta. E eu vou terminar o bolo só amanhã. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ele escorreu. Não era pra ter escorrido tanto. Então agora eu vou mudar o recheio. Vai ser todo esse recheio aqui. Que na verdade ficou tipo um mousse. Vai tá maravilhoso. Não vai tá ruim. Hoje é o aniversário da minha avó. E a gente tá aqui na Tufina. O pessoal ainda não chegou. Tô aqui com o meu super barrigão. Curtindo esse domingo lindo. Maravilhoso. Olha que céu lindo. O céu da minha cidade não tem igual. Olha só tem eu aqui. Agora vai ter eu e o Luiz. Eu e o Luiz bem grandão. Quantos ele tá fazendo? Ah, fala pra eles. 40, pô. Não vejo galera se vê. Não, eu não vou ajudar nada não. Você tá com fome, vó? Eu já fiz tudo aqui, ó. Fiz o estrogotote. Fiz o estrogotote. Eu fiz o arroz. A Tia Jânia fez tudo mesmo. Lava e se afasta aí pra ela. Por que que você lava? Ainda bem que você me defende, mãe. Porque você é minha filha, tem a obrigação de fazer. Mas e ela, né? Mas ela também é tua filha. Mas ela tá fazendo. Eu já tô fazendo, né, mãe? Ah, ela é homem daí. Você vê, não, ela é puxa saco da sota. Tá bonito, né? Tia Jânia que fez. Tia Jânia que fez. Aliás, tudo, né? Tia Jânia que fez. A Lívia que fez o bolo, hein? A Lívia que fez. Vai lá, Lívia. Vovó, a Lívia que fez o bolo. Olha a Lívia que deu certo. A Lívia que deu certo, hein? Que Lívia que fez. Primeiro que a Lívia. Não, ela que escolhe. Primeiro que é. Lívia. Ah! Só porque tem um bebezinho aí. Bom, vocês viram que eu ganhei o primeiro pedaço da minha avó. Fiquei super feliz. Na verdade, eu acho que essa é uma vantagem da gravidez. Que as pessoas gostam de te mimar, mas eu fiquei bem contente. Essa minha avó é muito, muito especial pra mim. Hoje ela já tem Alzheimer. Ela tá bem ficando velhinha, debilitada. Mas a gente tenta aproveitar o máximo com ela. Porque eu digo que eu acho que ela é a pessoa, assim, mais importante da nossa família. Assim, todo mundo é muito preocupado. Todo mundo ama demais essa minha avó. E essa doença é uma doença que não é nada, nada fácil. E o que eu digo é que se a minha mãe e a mãe do meu esposo conseguirem ser perto do que essa avó foi pra mim na minha infância, o Luiz tá feito. E os meus próximos filhos também. Porque ela realmente foi uma avó muito, muito, muito especial. Deixa eu falar do bolo. O bolo foi o famoso deu errado, mas deu certo. Numa próxima tentativa ele vai ficar bem melhor, mas assim, o pessoal amou, adorou. Eu vou deixar no box de informações aqui embaixo toda a receita completa. Se você quiser fazer, é uma receita bem fácil. Não é uma receita muito cara e que rende bastante. Foi uma delícia. Até aí você tem que falar sobre a cabra. Onde já se viu uma cabra passeando de coleira pink? Eu não tô acreditando nisso ainda. E ela é muito famosa aqui na minha vizinhança. É isso. Eu espero você no próximo vídeo. Grande beijo. Até a próxima.